Música Música 2, 1, Viva! É o foco, eu não sei se não viu Isso aqui é leste ou é fio Lembro que na escola Na nocavo, não existe isso repercutiu Até porque é um repercutiu Chamaram o meu cabelo de bombil Então na batalha da leste contra a Sofia Respondo que isso são só fios Isso não são só fios Isso também se trata aqui da minha vida Isso se trata de quem já me olha Isso se trata de quem acredita Isso também se trata da escola De eu fazendo a improvisação Os caras falando que a minha forma já correta Me chamam duas pelas baixinhas de camarão E é por isso mesmo que eu vim aqui Se vem fazer uma rima e mandar para você Não para te julgar ou apontar o dedo Mas para conseguir falar e você me entender Aê, eu concordo com você E eu acho assim a ideologia bem bonita Mas não concordo que seja assim tão fácil Eu sei que não é só aquele que acredita Até porque você tem que acreditar Para poder sair dessa caverna O primeiro passo é você acreditar mais Não vai ser Deus que vai mover as suas pernas Não acredito que eu não acreditei Olhava para quem acreditava Pensava que se não estava fazendo isso pela minha vida Então o que eu olho no espelho para que que adiantava Então eu entendi que eu posso salvar outras vidas E é por isso mesmo que eu sou uma MC boa Porque se eu não estava na minha vida Hoje a noite pelo amor você olhei e falhei de outra pessoa É verdade, você salvou outra pessoa Outra pessoa você acha salvação Eu também muitas vezes me vi perdido Aí eu olhei para o meu coração Eu tinha uma faca e eu tinha uma rima Tipo só duas opções Até que eu abaixei o joelho Olhei no espelho e achei a salvação Eu tinha uma rima e às vezes eu tinha meu tédio Às vezes eu tinha espelho Às vezes solínea, às vezes uma forte remédio E é por isso mesmo que aí eu entendi Quando eu estou falando de fazer R.A.F. De que você está fazendo, está faltando outras pessoas Então significa que a cura está só com você A cura não está só comigo Se tivesse, seria um perigo Seria um perigo Até porque eu falo para fazer o que eu faço Não fazer o que eu digo Talvez seja ao contrário Eu não tenho remédio Eu não tenho remédio Até porque eu pulei de uma altura grande As folhas em cima de um prédio As folhas em cima de um prédio Entendo que às vezes é subir um edifício Pensando que você está movendo as montanhas Mas no final de tudo está pulando do precipício Quando eu estou falando que a cura está só com você É para você entender que você é um perigo Que mesmo que às vezes isso está impossível Você tem que sobreviver para se titular É só fechando Vamos fazer muito barulho E fecha a batalha Não foi mais de cabeça Mas aconteceu A epazinha Não pode vir para trás O cliente dele Menino desculpando O campo de votação Barulho para quem começou Barulho para quem voltou Nas rivas de Cairão Barulho para quem voltou Brasileiro Brasileiro E em cima Barulho para quem voltou Das rivas de Cairão Barulho pra quem gostou das rimas de Sofia! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Sofia! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Sofia! Mão pra cima! Sofia 1 a 0! Nada tá perdido e não dá um visete em todos que vai! Lota! E ajuda a nós família a vencer a camada em cima frente chegando o rádio! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá também saia por cima e se eu posso fazer isso geral pode fazer! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mão lá em cima e barulho pra quem gostou das rimas de Kairós! Mas eu olhei pros pés ao invés do horizonte Não sou a linha de chegada, parceira Eu sou a ponte Não, eu olho pro destino, eu tô crescendo O meu destino é o mesmo a construir o que tô fazendo Até porque eu não pago de idiota Não quero saber quem faz por mim Porque eu faço sem esperar algo em troca Você faz sem esperar algo em troca Por isso que você tá agindo, idiota Eu também não, fui mentiroso, é o verdadeiro Eu construo o horário, se puder eu quero os ponteiros Não quero o ponteiro, eu respeito o relógio Respeito a minha morte, respeito o meu velório Eu não sou idiota, eu agora se acostuma Verdadeiro ou mentiroso, mas cara, eu só tenho uma Cara, você só tem uma e nela que você vai apanhar Quando me te bater, você... Por isso que eu não me identifico com o Instagram Eu sou rato, eu sou underground, eu sou a cultura do islã Você é a cultura do islã Você que tá apresentando Você que é o islã ou você está se pregando Não é o islã do fraco, não é poesia falando É ritmo e poesia, eu tô arritmando Eu não sou islã do fraco, não sou islã da Guilhermina Eu tô mais pra CWB porque eu sou islã das mina Dessa forma que eu quebro minhas conquistas Quebrando essas fitas sem ser capa de revista Sem ser capa de revista, eles querem me revistar Porque não sou a capa da sala de estar Não sou a capa de revista, mas vou explicar Um negro, uma estrela, tipo a capa de estar Você falou que a capa de estar que é capata é do jornal E é por isso que eu não te levo a mal Eu não tô na sala de estar, eu desço do salto Porque eu não estou numa cama, eu estou em cima de um palco Fechou, fechou, fechou no quadrilhar Barulho pra essa batalha Não espero chamar não, vem com mais o barulho, família Enquanto na votação, barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Cairo Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Sofia É isso, só pra confirmar Mão pra cima e barulho pra Cairo Baixou, mão pra cima e barulho pra Sofia É isso, direito do MCP de Contagens Mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Cairo O Cairo, o Vasco vai cair Muito bem, muito bem Marcia, família